É galera, trazendo Andressa Viana e Marlos Viana no maior clima, é, o casal aí ficou distante nesse final de semana aí com os shows, mas hoje tava juntinho aí matando a saudade, vocês vão conferir esse momento aqui no canal, beleza? Então galera, se inscreva, comenta, compartilha, que é o de olho nos stories, tem vídeo novo todo dia, sim, bora com o vídeo. Em nossa equipe, há muito talento na nossa região, os melhores jogadores da nossa região merecem jogar pelo Paris Saint-Germain, o que ele falou aí é o jornal. Eu vou aproveitar que eu tô aparecendo aqui pra conversar com vocês, que já era por eu ter falado disso na semana passada, que algumas pessoas me perguntam. Amém, um pão, estou celoso, dando lapidas na minha mãe, tô muito celoso. Não vai parar de dar lapida à mãezinha não? O nervo de mãezinha já tá ralado, precipinhão. De tanta lapida, chega não, precipinhão, de lapidas, gatinho labideiro. A mamãe dá muitos beijinhos, ele dá muitas lapidas. O amor da mamãe tá linhoso, meu Deus, é o amor da vida da mamãe, é o amor pra sempre. É o amor pra sempre, ele dá de lapideiro. Você já tá ligado que o papito tá vindo, né, minha mãe? A cara dele, que o do Marlos tá vindo, ele já conhece. Pô, se a minha mãe o papito tá chegando, vai me agarrar, minha mãe, vou me esconder logo. Isso! Mas é a coisa mais... Tchau, lindo!